Entrando na cidade de Vaisai, Rio de Janeiro, é estado do Rio de Janeiro, vindo de Iguaçuí, estamos passando por um outro caminho em direção a Minas Gerais. E olha que legal, Itel. É, muito. Surpresa, hein? Surpresa. Olha o começo. Cidade de Vaisai, muito bacana. Prédios, cidade que está realmente bem desenvolvida. Mais uma cidade aqui no nosso roteiro, que está sendo cumprida. Vamos aqui com o roteiro de muitas cidades. Já passamos por Alegre, Iguaçuí, Celina, agora Vaisai. Olha aí. E agora? Qual o fluxo que vamos seguir aqui? Será que é lá? Ah, a seta está mandando ir reto. O GPS está mandando ir para lá. A seta também, né? Aquela seta. Aham. Entrando aqui, imagino ser o centro da cidade, né? Natividade, Itaperuna e centro. Também que é bem sinalizada, né? Sim. Cidade de Vaisai. Estado do Rio de Janeiro. Olha a igreja, outra igreja aí bonita. Muito bonita também. Você vai vendo essas igrejas, são verdadeiras obras de arte. Nossa, que legal. Olha aqui. Olha o casarinho antigo. Que lindo. Olha aquela ali na frente. Muito linda. Que espetáculo. Cidade Vaisai. Que bom que nós passamos por aqui para conhecer também, né? Que bom. Olha, mais uma casa antiga e preservada. Está escrito aqui. Aqui é a Secretaria de Turismo. Olha que legal. Olha a Secretaria de Turismo de Vaisai. Nossa, Dourado. Está bonito para todo lado. Para lá, olha. Que bom. Aqui também tem um prédio modernão. Aí, olha, saindo, está vendo? Está construindo, né? Uhum. A cidade está misturando o progresso com e mantendo as tradições. Sempre fala isso. Muito legal. É isso aí, ó. Aqui nós temos bancos, tudo aqui. Cidade Vaisai. Olha aí, uma área preservada. Olha que bacana. Toda essa área aqui, ó. Totalmente preservada, hein? Olha só. Olha essa casa mais antiga aqui. Que espetáculo, hein, pessoal? Muito bonito. Aqui é o quê? Uma praça? Um coreto? Parece ser um coreto. É, um coreto. Nossa. Olha, tem um tipo um cruzeiro ali. Olha ali, tem umas... Diminui. Umas... Esculturas, olha. Uhum. Olha aqui. Centro Cultural. Olha que coisa mais linda, gente. Vai, sabe? Aí a placa está dizendo para a gente ir seguindo, né? Uhum. Estamos passando aqui por essa cidade fantástica aqui. Do nosso estado do Rio de Janeiro, que chama Vaisai. Grande, é uma cidade enorme. Olha para lá, ó. Sim. Como é grande. Estamos mostrando tudo para vocês. Pessoal, estamos rodando aqui na cidade de Vaisai. Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro. Vamos ver o pássaro. São as araras, né? Araras não, é maritacas. 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 As maritacas cantando. Vamos passando aqui a cidade. Aqui é o mercado do produtor. Que legal, hein? Legal. Alto Noroeste. Muito legal. Vaisai é Rio de Janeiro. Estamos mostrando para vocês. E pertinho ali de Iguaçuí, né? Sim, saímos de Iguaçuí agora há pouco. Muito legal. Parabéns aí, os moradores. Gostei. Gostei bastante da cidade. Também. Fiquei muito surpreendida com os casarinhos, com as igrejas bonitas. Não acabou não. Olha aí, tem mais. A cidade está aqui. Enorme, enorme, enorme. Acho que o centro já passou. Aqui é mais os arredores, né? Mas ali tem tipo um colégio. É, um colégio. Ciep. E aqui continua a cidade. Olha aí, gente. Amigos do canal, estamos aí mostrando a cidade Vaisai, que fica no estado do Rio de Janeiro. E você está notando que, às vezes, eu passo por uma coisa aqui, além do GPS que está aqui, né? Nós temos aqui um objeto estranho aqui em cima do painel do carro. Isso é uma câmera de filmagem, que filma inclusive em 4K. A gente está filmando em Full HD. E ela está filmando para um outro canal que nós temos em outra plataforma. Está bom? Isso aí, o canal se chama Viajar, que está em outra plataforma. E olha aí, a cidade vai e sai. Ficando para trás e deixando aquela emoção gostosa na gente. Gostei demais de passar. Gostinho bom, né? Deixou um gostinho bom. Sim, sim. Olha aqui como é que está aborizado aqui essa área. Olha, vou entrar numa floresta agora. É um bambuzão, parece. Olha que lindo. Muito legal. Eita, agora sim, virou um túnel, olha. Olha que coisa. Chega e escureceu, pessoal. Escureceu, cara. Olha aí, que bacana. Ah, que lindo, gente. Tudo de bambu. Tudo de bambu. Que legal. Tem mais? Não, aqui é menor. Não sei. Vamos ver. Primeira vez que a gente passa aqui, não é? É, tudo novidade. A gente está muito feliz com essa novidade, hein? Obrigado aí, o amigo que deu a ideia aí no canal, né? Que a gente passar por aqui, né? Aham. Conhecer novos caminhos. Depois, a gente sabe o seu nome lá, olhar nos comentários, para poder agradecer. Agradecer melhor. É. Pessoal, não fiquem tristes com a gente quando a gente não lembra o nome assim, não. Não é descaso, não é nada, não. É que a gente lê muita quantidade de comentários, porque a gente faz questão de ler os comentários. Sim. São milhares, né? Então, quer dizer, às vezes foge na hora que você está aqui gravando o nome de alguém. No nosso canal, trabalhamos eu e o Dourado. Apenas nós dois, né? Isso aí. Nosso filho, que morou em Minas muitos anos, nos ajuda nos roteiros, quando a gente vai para Minas. Ontem estava ele e a Vanessa, né? É, e a Vanessa, a namorada dele. Que ajudam a gente nesses roteiros. Mas somos eu e Dourado, Dourado respondendo ao WhatsApp e eu respondendo ao Facebook. E graças a Deus, vocês são muitos e isso é uma honra para nós, muito grande. Então, às vezes, a gente não dá conta de fazer todas as nossas atividades ali. Então, a gente acaba lendo tudo, mas não lembrando o nome na hora de citar um comentário, por exemplo. Exato. É isso aí. Mas não é descaso, não, tá? Não, não é. É só que... Jamais. Gente, tudo nosso aqui é feito dinamicamente. E a TV Cachoeiro é uma empresa, tá? Que é tocada por nós dois, mas é uma empresa com CGC, inscrição, estadual, tudo bonitinho, tá? Nota fiscal, tudo certinho. Às vezes, as pessoas perguntam, mas o que é, né? É um canal apenas em plataformas de internet.